Música Música Pois na boca namorada Se agachando Que amanhã nós acordei Se agachando Que amanhã está acesa Teus índices de ar Se agachando Que a corriga daquele cidade Nunca se atrasa Se agachando Que amanhã ela vai Na porta da sua casa Se agachando Que amanhã ela vai Se agachando A natureza não tem pressa Segue o seu compasso É a história que eu tenho Se encerrar Se agachando A natureza não tem pressa Se agachando 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 A CIDADE NO BRASIL